. Costela. Meu Deus, meu Deus. Ô Bagal, avisa que nós vai indo, Bagal. Tá muito lento aí, mano. Ele já vai descer, relaxa, só falta ele, pô. Pô, ele tá se arrumando? 15 minutos. Ele foi pegar colete. Você vai pegar as balas aqui no caminhão e tamo pronto. Então. Aí, se vê uma BMW X1 aí, ó. Cara, falta só você, desce aí, tá aqui, Bagal, geral. Eu vim pegar a bala aqui, tô indo. Vem, fechou, vem. Mas eu vou fazer uma sentida em casa, tira o plástico lá, vai viado. Sim, eu fiz isso, né, cara? Fiz ontem, já, eu já tirei o plástico. E aí, não preparado? Tamo pronto. Entra na rádio aí, 458. 458, o galera do Benco aí, ó. Ok, pega a bala aqui, eu fui pegar colete. Ele pegar a bala, guarda o caminhão, fechou. 458, galera. 458. Aham. Entra aí, Molotov. Só pra mim não guardar. Não, pra mim não guardar. Só com o Molotov do Meta aí, Paulo. Que? Molotov do Meta. Quando me falaram, eu disse, quer saber, cara? Eu vou, eu vou enverter assim. Molotov é um safado. Só sai de perto pra não guardar o carro, troco. Principalmente do reggae. Quem é pobre? Bora puxando, bora puxando, bora puxando. Esperar na P1 aqui. Cadê o ferrão? O ferrão não pode não, mano. Sensacional. Deia! Que isso, mano? Pô, mano. Meu Deus. Quem que é isso aí? É o Facada, idiota. O Facada, para de chamar assim a Cassandra ou o seu imbecil filho da puta. Porra! Caralho! Fala que namora o Coronel, o Fuzio, é um imbecil viado. Isso é bom, isso é bom, Rui. Tá na rádio aí, Paulo? Qual que é a rádio? 458. 458. 458. Aqui as coisas acontecem, meu. Tô puxando. Bora, bora. Pode puxar, vamos atrás. Aqui as coisas acontecem. O Cassandra, quando ele fala assim, não ri não, fica puta com ele, pô. Quando meu bagulho caiu, eu ouvi ele falando, ai, ó, 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 ó. Ou ela aí, ó, Deia, mulher do Fuzio, dia não sei o que, dia das mulher. Eu fiquei puto, xinguei tudo. É porque assim... Acabou de chegar, né? Tá leve, né? É, pô. Eu tô leve, mas é. Os caras não... Pega ranço, né? Fala, pô, uma renta, pá. É, pô. É, eu não sou boba, tem que tá ligado. Ó, visão. Tá escutando aí, galera do Beco? Para lá, entra, mata todo mundo. O bunker, não desce no bunker, que eles podem se regrupar lá. Aí nós vai ter que recuar, sacou? Não, não, não. Eu vou te capotar, né? Não, não, não. Calma aí, pô. Não capota, não. É que tá muito rápido. Calma aqui, velho. Esse carro aqui é blindado. Valeu, fecha nada. Vem cá, mas esse carro aqui é blindado, né? É ó, vado 16 kg, pergura. Ele é bom, ele é pesado. Olha o carro tá puxado a pontua daquela frente. Comenta, não senta tudo Tô no posto esperando pra reagrupar Cadê? Tem uma equipe pra trás aí? Qual o papo? Alô, rapaziada? Pô, seu Tamo aqui Tô esperando aqui no posto Cadê? Beco aí, Beco, Beco, Beco Bagal, Paulo? Tamo aqui, tamo atrás do verde Bora, boa Mano, eu perguntei se os caras tão vindo O outro carro voando, mano Mano, isso aí eu fico puto com os caras, velho Serviu no retrovisor, chat? Tô vacio Não é possível Que freneticado Pode ser recebido na bala aqui, troca A atividade Tomara Dois meses inscrito PMJ mano menor que 3 Estourando eles, filho Mota aqui em cima do morro É quem? Vocês? Eu tô no maior high ground Aqui, ó, tá aqui dentro do carro, bora É Bagulho na farmácia Parará e piriri Mano, eu não lembro direito o que ele falou Mas tipo assim, basicamente o resumo Ele falou, ó Eu acho que você tá com o ferrão sequestrado Viado, eu tava negociando E o helicóptero chegou Blu, 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 blu Tá ligado? Blu, 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 blu O helicóptero chegou Eu vou fazer o que, parceiro? Tive que matar o moleque Os caras não tem negócio, velho Os caras já estavam lá, velho E vieram invadindo, matando já Tá ligado? Mano Antes disso, tá ligado? Não, mas é que... Tira, 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 tira Pega colete pra... Pega colete pra eles e arma Pega colete pra mim também Por favor Não sobe, não sobe, não sobe Não sobe, não sobe, cara Para que tá... Pega a posição todo mundo aí, viado Aqui pra trás, caralho Aqui pra trás, aqui pra trás Eles não vão entrar aqui, viado Eles vão pegar o carro só, viado Não vamos deixar pegar o carro, não Papo reto Não vamos deixar pegar o carro? Vamos lá Bora subir todo mundo, então Bora subir todo mundo Você sabe, você sabe Bora geral, então Não sobe, cara Subir, viado Eu quis subir, mano O Malibu que tá falando Não, família Mas vai deixar os caras pegar o carro, viado Se ele estiver aqui O Malibu, se liga, se liga Se liga, o bagulho eu acho Que é deixar eles pegar o carro Se a gente quiser ir atrás O carro do Guzeira Que tá com os caras A gente vai atrás, mano Pra onde foi todo mundo Acabou a reunião O cara tá atirando aqui, mano Por isso que é aquela borra, né O que que deu? O cara tá aqui dentro Aqui dentro ainda? Já? Levi, você tá onde? Que complexo, eu não corri No nosso, tá um bagulho louco Aqui no puteiro Aqui no puteiro Os caras vão na piscina Os caras vão na piscina Os caras vão na piscina Tá quebendo aqui, viado Tá quebendo aqui O carro ainda tá na piscina O carro ainda tá na garagem O carro ainda tá na garagem Não, tá na garagem Mano, se liga Ninguém sai pra fora, viado O bagulho é ninguém ir pra fora, mano Meu Deus Vem lá, cobre aí Nós... Nós tá tomando de vazão Mas tô tomando aqui no resort Dentro do resort Dentro do resort As pancas estão trancadas, né? Tô eu, tô eu, tô eu É, viado, meu Deus É eu dentro do banheiro Dentro do banheiro Dentro do banheiro Dentro do banheiro, onde nós faz o bagulho? Dentro do banheiro é nós Dentro do banheiro é nós Quem tivesse roupa amarela Já tira a roupa Fica só de roupa de cuequinha aí Pra não confundir, tio Eles tão onde, exatamente? Muito cara aqui Cadê vocês, Zé? Cadê vocês? Eles tão onde? Tão no baú A gente tá aqui Tão na primeira entrada Na primeira entrada Que tem, viado Mano Mano Mano, porque ele é ali na garagem? Fazia ali em cima, véi Descendo agora Tá aqui, eles Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Bora Um entrou, um entrou Ó, meu carro tá aqui já Limpa tudo aí Tá com medo, rapaziada? Fica baitando não, mano Só sai da minha frente então, mano Calma aí Tô aqui dentro já, mano Ó o pai do reggae na frente Tá trancado aqui Não era pra tirar não, viado Não tinha querer que eu atirei, viado Mas, pô, isso aí parece um imbecil, mano Vamos ver o outro lado aqui, bora Vem cá, ó Desce, desce, desce Revisão pra baixo Eu acho que eles tão naquela porta que abre ali, ó Lá não dá pra entrar não O safador tá dentro Tá dentro, safador Quem entrou, quem entrou o nosso? Tô aqui, eu consigo abrir O safador, o safador, o safador Ah, cala a boca Por trás, por trás consegue Por trás tava aberto, eu acho Vou abrir aqui, pera Por trás tem uma porta aberta Tem uma porta aberta aqui atrás Fudeu, aqui não tá aberto não Dá pra passar por aqui, ó A gente tem porta aí aberta Aqui, 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 não, aqui, ó Essa aqui não tem me tranca não Nem mais inteligente aqui Tem alguma coisa aqui já, caralho Aqui já, falei, mano Tem alguém lá dentro já Eles tão Ó, cara, aquele banquerozão, tá ligado? Sim, fala abaixo todo mundo, tá ligado, hein? Pra não estar com o nosso lá embaixo Tá embaixo ou na sala secreta deles? Aqui Não tem como mais abrir, como é que fica não, velho Tá fechado, e agora? Como vai? Ó, tem dois na... Matei um, matei um, matei um no segundo andar Saindo... Matei um saindo varanda aqui, velho Tem certeza que era deles? Mano, se liga, ninguém sai pra... Ó, eles tão passando... Eles tão passando o carro aqui, ó Vem cá, vem cá Aí, ó Ali em cima tem, ali em cima Onde? Ai, em cima daqui dá pra picar Tá de cima Como assim? Porra, dois cozinhos Tem que tacar o Dodd-Ram, mano Dodd-Ram, precisa Dodd-Ram aqui, mano Aqui, Camilo, aí, aí Vem que eu tô fazendo aqui, Camilo Vem que eu tô fazendo aqui, Cadê? É tudo aqui, aqui Num quarto, aqui em cima, num quarto, aqui em cima Num quarto, aqui em cima Tá de cima, tá de cima Fica atrás, alguém Aqui, aqui, aqui Matei um, matei um, foi um, foi um, foi um Ô, Cotão Bora subir, bora subir no quarto, cadê? Tão em cima do quarto, tá no quarto A quarta tá abracada, cara Vem cá, vem cá, vem cá 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 Vem cá Ô, eu tava falando Eu tava falando Tem um cara na válida aqui, tá? Eu tô em cima, eu tô em cima Eu tô em cima, eu tô em cima Eu tô em cima, eu tô em cima Como que tu subiu? Calma, calma, rapaziada Cala a boca Como que subiu, Cotô? Passa calma, mano Por fora, por fora, por fora, por fora Por fora, por fora Ensina, vem Vem fora então, Geraldo Calma Vamos subir todo mundo junto Não ruxa Vamos fazer junto, bagulho Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma O que é que sp amor, Gato? Sô eu Sou eu Aqui em cima, dá pra ver, Paulo? Aqui em cima Aqui ó Aham Cefa, cadê tu safador? Para pra cima Cara, faz tal coisa Pode ser Pô, eu não tava falando Quero bater um cara Eu também tô, também tô Calma Calma, rapaziada Cala a boca Como que subiu, Cotô? Passa a calma Por fora, por fora Por 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 Esse 13 Aqui ó, por fora Calma, calma. Vamos subir todo mundo junto, não ruxa. Vamos fazer esmerda a piscina. Tá me vendo? Cadê tu, garoto? Ó, vem pra piscina aqui, é a parte de trás. Como é que tá? Não sei nem sair dessa merda. Vai piscina, vai piscina, parte de trás, meu amor. Vai piscina. Vai cá. Vem na piscina aqui, Paulo. Na trás, na trás. Matei outro, matei outro, matei outro. Segura, tá, mano? Não ruxa lá. Aqui, tá me vendo? Aqui na frente. Tô vendo, tô vendo. Aqui, ó. Aqui tem cara. Aqui, ó. É reta de vocês. É reta de vocês. Pega aqui, pega aqui, né, velho? Vai pular aqui em cima. Pode, por favor. Boa, calma. Conseguiu, Doug? Vai reta, eu vou te seguir. Um só. Pra baixo pode ter, pra baixo pode ter. Cadê? Onde? Nada. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Só vem sua reta, ó, Doug. Sua eu, cara. Sua eu, cara. Que isso, cara? Quase morri, Lezinha. Acho que é o cara mesmo. Nossa, muito cara, muito cara deles. Muito cara deles. Aonde? Vai tentar ferrar as coisas. Ruxa, Ruxa, Ruxa fora, Ruxa fora. O cara deles. Muito cara deles. Aonde? Ruxa, Ruxa fora, Ruxa fora, Ruxa fora. Ruxa fora, Ruxa fora. Matei um, matei um fora. Ruxa fora, refeitório, refeitório. Tão aqui fora, tô aqui fora. Dentro da cozinha. Cozinha, tá escutando? Dentro da cozinha aqui, ó. Ruxa a cozinha, Ruxa a cozinha, tropa. Dá pra Ruxa a cozinha? Tem dois. Calma, Paulo, não vá na frente, Paulo, não vá na frente, Paulo, relaxa, Paulo. Vem fora aqui vocês da grota, fora aqui, mano, quero que vocês vão na frente, mano. Tem aqui fora também matando vocês, hein, tem aqui fora matando vocês. Tem só dor na cozinha, dá pra ruxar na cozinha, mano. Matei um, matei um, fora, 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 arrepentão, arrepentão. Tão aqui fora, tão aqui fora, dentro da cozinha. Cozinha, tá ajudando? O que é o cabelo? Brusa amarela, pessoal. Ruxa a cozinha, ruxa a cozinha, Paulo, calma, 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 não vá na frente, Paulo, não vá na frente, Paulo, relaxa, Paulo. Tem fora aqui vocês da grota, fora aqui, mano, quero que vocês vão na frente, mano. Tem aqui fora também matando vocês, hein, tem aqui fora matando vocês. Onde lá é que tem? Tem só dor na cozinha da palma, o ruxa na cozinha. Foi isso aí, foi isso aí. Esse dia eu fiz o segundo andar, muita gente morreu no segundo andar aqui. Só que é um de vida, só que é um de vida. Nossa, cozinha. Filhão, você, filhão! Vai tomar no cu, filha da puta. Matei meu filho aqui, cobrinha. Vai, Jorginho! Vai, Jorginho! Não, 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 não Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal